Segurado especial, esse eu considero o mais difícil, porque é o que tem mais detalhes. E por que que é o que tem mais detalhes? Porque é o mais restritivo, é a exceção. E por que que é a mais exceção, excepcional? Por que que é restritivo? Por que que o objetivo da lei é diminuir e é mesmo? Por que o objetivo da lei é restringir e é mesmo? Por quê? Porque é o único segurado que o critério contributivo é flexibilizado, é dirimido. O que eu quero dizer com isso? O segurado especial só contribui se houver excesso de produção. A professora, na vida real, é normal contribuir? Nunca vi um. 13 anos de atividade. 13 anos com advogo exclusivamente na área, eu nunca vi um segurado especial que tenha contribuído para a Previdência Social. Por quê? Porque não é obrigatório. Mas se eu tiver excedente, é obrigatório? É. Se tiver excedente, é obrigatório. Não é obrigatório pela ausência de excedente. Então, quando eu falo que não é obrigatório, é que não se pressupõe que você tenha excedente para se obrigar como requisito para se conceder benefício ou para se reconhecer que você é segurado especial à prova da contribuição. Então, quando você vai pedir um benefício de segurado especial, você precisa provar apenas e tão somente o quê? Que você é segurado especial. E que você preenche os requisitos para aquele benefício. Se você quer um benefício por doença, provar que está doente. Se você quer um benefício por maternidade, provar que pariu. Se você quer um benefício por idade, provar sua idade. Você não precisa comprovar o aspecto contributivo. Porque pressupõe-se que se você não pagou, é porque você não teve excedente de produção. Entenderam? Por que a lei é restritiva? Por que vocês vão ver uma série de detalhes em situações que dificultam até a pessoa aprovar que é segurado especial? Por isso. Então, vamos lá. Não. Excedente de produção é aquilo que você produz além do que você consome. Para a sua própria sobrevivência. Mas aí no caso, como você me falou, ela produz tudo. Ela produz tudo. Ela troca uma parte, ela troca outra e ela tem alguma coisa. Excedente é depois disso. Depois que você fez todo o escambo... Escambo, professora, é. Vá para o interior da Bahia. Porque você vai ver que existe ainda escambo. Troca. Você troca duas sacas de feijão por três galinhas e dois pintos. Troca mesmo. Aqui não, aqui não. Saladão não existe mais isso. Isso aí ficou lá para o sertãozão brabo. Mas depois que você negocia, ou vende na feira da cidade, ou negocia, ou troca, tanto faz, se envolve dinheiro ou não. A lei não está preocupada com isso. A questão é que depois que você tem o necessário, a sua sobrevivência, se ainda assim sobra, você tem que, do que você comercializar, recolher a contribuição. Aí ele vai ser fiscalizado. Não prejudica o reconhecimento como segurado especial. Ele só vai ter que fazer o recolhimento. Com juros e correção. Não, não interfere. Eu não conheço ninguém nunca que pagou. Eu vou conhecer alguém que foi fiscalizado. Artigo 12 da lei 8.112. Como segurado especial. Pessoa física, residente no imóvel rural, ou em aglomerado urbano, rural, próximo a ele. Primeira característica. Ah, eu moro em Salvador, e tem uma terrinha lá em Gameleira, que é distrito de Monte Santo. Eu sou segurado especial? Não. Você não tem como trabalhar na terra para o seu próprio sustento, morando em Salvador e tendo uma terrinha em Gameleira. Concorda? Então, não. Você tem que, obrigatoriamente, ou você reside na roça, ou você reside em aglomerado urbano próxima à roça. Próximo, e a professora não diz quantos quilômetros, não. Mas ela vai dizer que uma distância que seja possível, você tomar conta da roça. Você se deslocar diariamente, ou quatro vezes por semana, cinco vezes por semana, para a roça. Está bem. Próximo, Limítrofe é fronteira. Exatamente. Próximo. Porque, por exemplo, Salvador é gigante. Se a pessoa morar em um dos subúrbios, Salvador não estiver distante daquela zona rural, aí mesmo assim é Limítrofe? É, porque, como eu estou dizendo, dá para ir todo dia? Se der, é. Se não der, não é. Entendeu? Individualmente, ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual. Vocês percebem que quando falou de contribuinte individual, falou com o auxílio de empregados. Empregados tira o quê? A eventualidade. Então, significa que o contribuinte individual não pode ter ninguém para ajudar ele? Pode. A própria lei está dizendo que pode. Mas não pode como empregado. Porque empregado pressupõe continuidade. Ele pode ter alguém para ajudar ele na plantação, ele pode ter alguém para ajudar ele na colheita, em situações específicas que demandem mais gente do que ele tenha. Na família ou ele sozinho, tomando conta da roça. Então, o auxílio tem que ser eventual. E o auxílio deve ser a título de mútua colaboração. Então, é muito comum, embora você também permita, a gente vai ver logo em seguida, permita a contratação com pagamento em dinheiro. Mas se essa... Vamos imaginar que esse auxílio seja contínuo. Que você tem uma pessoa que vai na sua roça duas vezes ou três vezes por semana ele ajudar. É admissível? Será apenas e tão somente se for a título de mútua colaboração. Então, eu já tive um caso assim. O cara trabalhava sozinho, não tinha ninguém, ele vivia só. E ele tinha um vizinho, que também vivia só. Tinha uma mulher doente. Então, o vizinho ajudava ele, a rocinha vizinha, e ele ajudava o vizinho. Mútua colaboração, sem envolvimento de dinheiro. Diga. Pode, mas aí só pode ser um dia. Aí pronto, não pode mais contratar ninguém. Exatamente. Isso mesmo. Na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, meiro, comodatário, arredatário. Essa lista é taxativa? Não. Essa lista é exemplificativa. O que essa lista quer dizer? O que ela quer dizer? Não interessa a que título você está na terra. É isso que essa lista quer dizer. Não interessa se você está na terra, porque alguém lhe emprestou a terra. Comodatário. Comodato é o quê? Empréstimo sem fim lucrativo. Toma aqui e fica aqui na minha terra. É melhor do que vir alguém tomar e se apossar e ficar com a terra. Fica que você quer da minha confiança. Pode produzir à vontade, aí não precisa pagar nada, não. Isso é acomodato. Arrendamento. E você arrenda a terra e você vai pagar por aquele arrendamento. Assentado. Programa de reforma agrária. Você assenta ali o sem terra, o sem terra começa a produzir. Parceiro. Você tem uma pessoa que tem a terra, você dá o trabalho e dá uma parte da produção a título de parceria. Meiro. divide a terra no meio. Cada metade cuida de um pedaço e o que não é dono da terra paga um pedaço da produção. Tá? São exemplos usufruto. Você recebeu uma doação, porém, você não pode vender a terra. A terra é só para o seu uso. E, consequentemente, o seu fruto, que é o recebimento dos lucros da terra. Tá? São condições de que lhe autorizam a estar na terra. Tá? Se você está na terra, está na posse da terra, você pode ser segurado especial. Seja na atividade agropecuária, desde que a terra possua até quatro módulos fiscais, como a gente já tinha lido, acima de quatro módulos você é o quê? Individual. seringueiro ou extrativista vegetal, que é o quê? Atividade manual de extração de borracha da árvore. Mas não é apenas o seringueiro. Observe que aqui tem extrativista vegetal. Então, se inclui também, por exemplo, a pessoa que colhe o açaí, colheita em geral. Colheita em geral. Tá? Então, se você vive da colheita, na floresta, em áreas, etc., você é o extrativista vegetal. Pescador artesanal ou a esse assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. Como eu tinha dito a vocês, pesca deixou de se verificar agora o tamanho do barco. Na verdade, você vai agora para a lei que regula a atividade agropecuária, que vai dizer o que é um barco pequeno, o que é um barco médio, o que é um barco grande. Como a lei que disciplina a atividade agropecuária não está no edital de vocês, o que a prova vai pedir é que vocês saibam que o pescador artesanal é aquele que trabalha com embarcação pequena para a sua própria subsistência. Se você trabalha de uma forma industrial, faz da pesca uma atividade industrial, você deixa de ser segurado especial. Desde que não seja empregado. Você pode ter um parceiro. É igualzinho. Você pode ter um parceiro, você pode ter um meiro, você pode ter um ajudante, mas que não é empregado. Que fica com a parte da produção. Porque se você é o dono do barco, óbvio, você fica com a parte maior. Ele fica com a parte menor. Mas é mútua colaboração. Tá? Tá bom. Entre pescador, é só vara? Vocês acham que é só vara? É só rede? Não. Marisqueiro, catador de caranguejo, de gaiamum. tudo isso se insere como pesca. Certo? Então, tem muito. No Recôncavo Baiana, então, catadora de siri, de aratu, de sururu, principalmente as mulheres que fazem essa atividade de coleta. E elas são enquadradas como seguradas especiais pescador. Inclusive, se filiam ao sindicato dos pescadores. Tem sindicatos que botam nome. Pescadores, maresqueiras e afins. Eu acho legal. Porque você consegue, no próprio nome do sindicato, outros é só pescador, mas eles aceitam as maresqueiras. Tá? Conjugiu o companheiro, bem como o filho maior de 16 anos de idade, ou a ele equiparado, do segurado de quem está transalinhas, A e B desse inciso, que comprovadamente, que no caso, A e B seria aqui, que comprovadamente trabalham com o grupo familiar respectivo. pressupõe-se que a família do segurado especial se reside na atividade rural, na área rural, ela sim faz parte da atividade rural. Então, se você tem um segurado especial reconhecido como segurado especial, o seu cônjuge tem uma presunção de também ser segurado especial. Tá? Então, normalmente, o cônjuge e o filho maior de 16 anos, desde que comprovadamente trabalhem também na terra. desde que comprovadamente contribuam para a produção familiar. Serão segurados especiais. Comprovadamente está naquele mesmo raio do... Comprovadamente. Pela mesma área do pessoal que contribui e paga o excesso. Não precisa ter comprovação ou só dizer que faz? Não, não. Por vezes, você teria que provar pelo menos que você mora no ambiente rural. E aí, uma outra forma, o que o INSS utiliza como título de prova é a chamada prova negativa. O que é isso? Se você não tem catacinada, se você tem nenhum tipo de contribuição urbana, se você tem ali 18 anos, 20 anos, nunca teve emprego, nunca foi, entendeu? Presume-se e tem como ambiente de trabalho o imóvel rural, você tem a presunção de ser segurado especial. Junto com a sua família. E porque normalmente é, Normalmente é. Ainda mais quanto mais interior, mais a família toda mesmo trabalha na roça. se ela consegue ir e voltar todo dia. Porque o que ele vai falar é aglomerado urbano próximo. Entendeu? Não há uma especificidade de proximidade, porém, há um entendimento que você tem que conseguir ir e voltar todo dia. Não, eu acredito que não. a não ser que seja aquela mesma pegadinha da instrução normativa. Mas, a princípio, o que você precisa saber é que, presume-se, que há uma possibilidade de ir e voltar no mesmo dia. Porque você, é uma atividade de trabalho. Não é atividade esporádica, não é atividade de lazer, não é o cítico que você vai pescar no final de semana. É o lugar de onde você tira o seu sustento. Então, presume-se que você vai diariamente. O que é regime de economia familiar? Porque a lei fala que as pessoas que trabalham em ambiente rural, em pesca, em atividade de extração vegetal, em regime de economia familiar. E o que é isso, regime de economia familiar? Bom, aqui tem um conceito. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência. É a ideia que eu falei de que você trabalha para a sua própria subsistência. Você não trabalha para ter um mega roça maior de todas da região. Você trabalha para seu sustento. Porque se você torna essa atividade uma atividade semi-industrial ou industrial, ela deixa de ter a característica de seguridade especial. Como assim? Vamos imaginar que você tem uma roça e de repente você passa a ter duas vacas, três vacas, dez vacas, vinte vacas, trinta vacas. Aí você compra uma máquina para automatizar o leite. Aí você começa a pausterizar o leite. Aí você começa a engarrafar o leite. Aí você começa a produzir, distribuir 400 garrafas de leite depois 800, depois mil, depois duas mil garrafas de leite. Você é segurado especial? Não. A atividade da família deixou de o trabalho dos membros ser indispensável à própria subsistência. E passou a ser uma atividade de comércio. Uma atividade de lucro. Não uma atividade de subsistência. e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. Porém, o que a lei quer dizer com indispensável ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar? A lei também não quer que você seja pobre de marrer de si para o resto da vida. A lei não quer igualar segurado especial igual à pobreza. E por isso é que a lei prevê, por exemplo, nós vamos ver a formalização em sociedade do segurado especial. A participação de cooperativa agropecuária. A atividade artística. O turismo na localidade rural. O que é isso? O que a lei quer dizer com você pode tudo isso? Com restrições, com limites, mas você pode tudo isso. Por quê? Porque o objetivo da lei não é fazer com que você viva uma vida miserável. É também proporcionar desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. Porém, se você torna isso é uma atividade extremamente lucrativa, perde o sentido você ser segurado especial. Você pode ser um contribuinte individual ou ser um empregado. E é exercido em condições de mútua dependência e colaboração sem utilização de empregados permanentes. Observe que eu coloquei exceção, mas se você lê bem não é exceção. Continua sendo sem utilização de empregados permanentes. Você pode até ter empregado, mas não pode ser permanente. Qual é o limite? A lei estabelece? Sim, estabelece 120 pessoas dia. Como ela falou, você pode contratar 120 pessoas um dia ou você pode contratar 120 pessoas ao longo. Você não pode ultrapassar. Nem contratar mais do que 120 pessoas ao longo do ano. Nem contratar mais de 120 pessoas num dia. Tá? Antigamente, a lei falava em safra. Era mais restrito ainda. você só podia contratar essas 120 pessoas em época de safra. Mas se percebeu, e eu acho que muito justo, que nem sempre a problemática da produção rural está vinculada à safra. Entenderam? Às vezes, você tem um determinado tipo de produção que você precisa, por exemplo, de mais ajuda no plantio do que na colheita. Então, foi visualizando que as peculiaridades de cada produção que decidiu se estabelecer. Olha, ao invés da gente falar em safra, vamos falar em limite de empregado por dia e pronto. Bom, é importante falar sobre isso aqui, porque isso foi uma previsão de 2013, então é relativamente novo, pode ser que caia na prova. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado, ou de trabalhador de que trata a linha G do artigo cinzo, a razão de no máximo 120 pessoas por dia no ânimo civil, que foi essa mudança de safrista, em períodos corridos ou intercalados, tanto faz, ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Se algum desses trabalhadores que está vinculado a você fica doente e se afasta, não contabiliza esse período. A pessoa vai para o INSS, quando voltar, volta a contar os dias de trabalho dele. Antigamente, como eu falei, era determinada essa questão da safra, hoje não mais. é contrato por prazo, pode ser carteira assinada. Deve ser, na verdade. Só não será carteira assinada se você não exige dela continuidade, habitualidade, pessoalidade. Aí eles serão contribuintes individuais. Caso, vamos imaginar que você contrate, mas você não exige a pessoalidade. Você chega na roça e diz, quem quer vir fazer um serviço para mim aqui com paga dinheiro? Você vai estar contratando o quê? Contribuintes individuais. Ele é segurado especial, mas ele está precisando de ajuda na roça. Ele pode contratar? Pode, desde que não seja permanente. Seja ou por um prazo, e aí vai ser empregado por prazo, ou vai ser contribuinte individual, prestando serviço a contribuinte individual. Mas não de natureza permanente, respeitando o limite de empregados por ano. Ou de contribuintes individuais por ano. De ajuda remunerada por ano. A gente vai ler. Pode ser. O cooperativado genuíno, genuíno, ele é contribuinte individual. Ou seja, o vigia, aqui tinha cooperativa de vigilante, hoje até parou esse negócio de cooperativa, porque a gente se trabalha começou a dar umas chegadas fortes, teve até um nome, não sei se vocês ouviram falar, o TRT botou o nome Frauda Operativa. Que era, você resolvia criar uma empresa, mas aí você achava mais barato fazer uma cooperativa em vez de criar uma empresa. aí você contratava, mas em vez de você chamar de empregado, chamava de cooperativado. Mas na verdade era de um dono. Isso não é cooperativa, óbvio, né? Mas as cooperativas urbanas, tinha muito aqui, de vigilância, entendeu? Esses cooperativos urbanos, classicamente, são contribuintes individuais. porque o cooperativado, ele não tem vínculo de emprego com a cooperativa. Ele recebe, ele arca com risco do negócio. Ele recebe o lucro da cooperativa. Certo? Só que quando você vai para a área rural, ou para a área de pesca, ou para a área de extrativismo vegetal, pode ou não, pode ou não, ser contribuinte individual. Nós vamos ver. o segurado especial pode se cooperativar. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Situações que não descaracterizam o segurado especial. Ou seja, ele pode se fazer sem que ele deixe de ser segurado especial. Outorga, o que é outorga? Ele dá. Dá. Arrenda. Empresta. Torna meira. 50% do imóvel dele. Pega 50% do imóvel dele e entrega a outra pessoa. A que título? Parceria, meação, comodato, usufruto? Qualquer uma espécie de entrega da propriedade a outra pessoa. Desde que o segurado e o que o recebeu continuam a exercer a atividade. Observe. Você pode doar? 50% pode. Mas vamos imaginar que você doa 50% e o que você recebe por essa doação de 50%? Ou seja, o contrato que você fez com a pessoa que está recebendo. Você não precisa mais trabalhar. Aí você resolve. Você não vai mais trabalhar. Você é segurado especial? Não. Óbvio que não. Você vai se manter, não vai descaracterizar se você continua trabalhando nos seus 50%. E a pessoa a quem você otorgou trabalhando nos outros 50%. Não vai descaracterizar nem você, nem vai descaracterizar o outro. exploração da atividade turística da propriedade em prazo de até 120 dias ao ano. Você tem uma roça com uma cachoeira linda? Vocês já foram naquele Poço Azul? Na Chapada Diamantina? Já? Vocês têm que conhecer. É um espetáculo o Poço Azul. Você entra numa roça, uma roça mesmo. Eu saí de lençóis, rodeia barro, 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 barro. E o pior, sem dinheiro. A gente tinha 30 reais. Ele fez, não vai pagar, não vai, a gente vai chegar lá. Só que eu tinha lido num blog, o Viagem na Viagem, que aceitava cartão. E o marido foi resmungando. Eu duvido que aceite cartão. Isso aqui é um fim de mundo, como é que vai aceitar cartão? Pois é, você entra numa roça. Uma roça que é uma roça. Propriedade rural mesmo. No qual se planta, no qual se colhe. Mas a roça tem um poço. Não é que aceitava cartão? Aceitava cartão. Pagou no cartão, a entrada era 20 reais. Pagamos no cartão, porque não tinha os 40 reais. E entramos, e com os 30 reais que a gente ainda ficamos tomando cerveja lá. Aí a gente desceu, você desce uma escada e tem um poço azul. Você tem uma roça com uma possibilidade de exploração turística, você pode? Pode. Desde que 120 dias no ano. E o poço azul é? A pessoa, o dono do poço azul é segurado especial? Não, porque não é? Funciona o ano todo. Né? Apenas por isso. A exploração turística lá vale mais a pena do que a exploração agropecuária. diga. Não? Mas vale a pena, viu? Participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista que seja associado em razão de condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. Como a gente bem falou, desenvolvimento socioeconômico familiar não é proibido pela lei. Então, a lei também autoriza que os sindicatos de trabalhadores rurais, os sindicatos de pescadores, criem plano de previdência complementar. Para que além do salário mínimo, porque o segurado especial que não contribui, ele recebe o quê? Um salário mínimo. Ele possa contribuir para um fundo desse sindicato e depois receber uma complementação. Eu não conheço nenhum plano desse, mas a lei autoriza que seja feito. Tá? Óbvio que a contribuição para o plano também tira. Não. nem o recebimento e a participação, nem o recebimento da complementação, porque senão seria dar com a mão e tira com a outra. Você pode participar, mas você não pode receber. Então, nem receber, nem contribuir, descaracterizam. Tá? Não, quando eu digo assim, é porque você primeiro participa e depois você recebe. Depois, pode receber os dois. Ele vai receber do INSS como segurado especial e o complementar do sindicato ou entidade de classe. Ser beneficiário de programa assistencial do governo. Então, Bolsa Família, Vale Gás, aqueles programas todos. Agora tem aquele de criancinha, bebezinho, como é? Tem um programa do governo federal para crianças menores de, acho que, três anos. Nenhuma participação nesses programas tira a natureza do segurado especial. Utilização de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal. Não ranquem os cabelos. É industrialização artesanal, porque eu falei industrialização, mas industrialização de verdade. O que ele quer dizer com industrialização artesanal? É você ter uma casa de farinha. É você ter uma bomba de leite manual. Entendeu? Você não vai poder ter uma big, um alambique pequeno, até um trator. Entendeu? Desde que não seja o trator mais produtivo da história da humanidade. nem que se no avião como tem lá nas roças de Luizé da Magalhães nas fazendas tem jatinho para jogar pulverizador. Não é isso que a gente está tratando aqui. Mas uma industrialização artesanal ou um processo de melhoramento da produção que você tem não descaracteriza. Associação em cooperativa agropecuária ou decreto rural também não descaracteriza. Como eu falei. Então você pode participar de cooperativa, óbvio, desde que essa cooperativa tenha relação com a atividade que você exerce. Você não pode ser segurado especial e estar afiliado à cooperativa dos vigias. Tem que ser cooperativa de produtores rurais de... Xô, roxô.